Bom, estamos saindo agora para fazer um vlog. O pessoal já foi. Brincadeira, cara. Eu ia gravar com eles lá. Dá tchau, pelo menos, Vinícius, aqui. Tá. É que eu estou sozinho aqui. Peraí, Andresa! Meu óculos! O óculos está na cara. Não, mas é esse. Pô, cara. Eu sou tão gaga assim. Meu óculos de longe, Andresa. Cadê meu óculos de longe? Tá perto. Ai, moleque, você que sabe. São três óculos que você tem. Mas que nem é. Deixa eu ver. Caramba, olha quantos óculos tem aqui. Vamos ver. Peraí, peraí. Eu já volto. Deixa eu ver se está aqui no meu quarto, rapidinho. Ai, caraca. Porra, tem que ser sempre eu procurando as coisas. Ah, achei isso aqui quase fininho, que eu perdi isso aqui. Mas, pô, esse é o meu óculos de longe. Fazer o quê? Pronto, pronto. Olha lá. E vem cá. Para onde que a gente vai? Só para eu poder anunciar. É Henrique e o quê? Ah, é o Leique Ola. É o Leique Ola. Vamos para a Holanda. Com a participação de um youtuber famoso. Aqui do meu lado. Tá vendo? Márcio Guerra Canta. E sua excelentíssima esposa. Pô, é, tá vendo? Eu estava desconsiderando, né? Sim. A Andresa me chamou a atenção. Ela disse que não quer que eu filme ela dirigindo. Não sei porquê, mas tudo bem. É, até parece. Então tá. Se ela não explicou agora, é porque provavelmente vão levar bronca. Não é, é porque... Eu sou subafo também, garoto. É verdade. Quando eu filmo, você pode bater, né? Sim. Tudo bem. Galera, acabei de fazer um take, mas a Andresa me mandou apagar. Por quê? Ela disse que não curte. Eu vou fazer isso contigo também. Não, eu não disse porquê. Pegaram as posições mais ridículas. Que que é isso, Andresa? Pegaram uma posição... Pô. Mas enfim, o take era para falar que a gente tem um lugar aberto, mas está chovendo. Então assim, vamos ver. A Andresa geralmente não quer sair. Quando ela quer sair, ela traz para a gente esse nível de sorte. Até parece. Eu adoro sair. Tá bom. Vou te filmar, hein? Vamos ver. Bom, estamos chegando. É isso aqui? É isso aqui. Ó, o lago parece grande, hein? Vai. Vira tudo, vira tudo. Vai, 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 vai. Isso, tá bom. Isso, agora vai para frente aqui para encontrar esse pneu aqui. Vai. Aí, calma. Porra, Andresa vai estragar o pneu, porra. Tá bom. Mas porra, você não segue as minhas ordens? É. Bom, diário de bota. Acabei de chegar, pisei na rua e estou sentindo o cheiro de chulé. Você está sentindo também? Estou sentindo o cheiro de chulé. E não, não é o meu. Estou de meio e tênis. Porra. E caiu uma gota em mim. Caiu uma gota em mim. Não está chovendo? Estou meio me escarrando aqui em cima. Lá na janela. Vai que choque. Eu lembro, eu põe um casaco. Andresa, por que você mais casca grossa, Andresa? Porra, aí, ó. Ei, o que é? O que é, senhor? O que é? O que é? O que é, mano? Pronto. That's it, that's it. Ó, para vocês aprenderem estacionamento. O carro não pode ficar na frente da faixa amarela, tá vendo? Então, Andresa vai ter que ir um pouquinho para frente. Ela faz da cabeça dela, né? Eu falei para ela ir mais para frente. Tá bom, Andresa. Cara, impressionante, cara. Como diria de mal. E, ó, aqui a gente teria que pagar. Não, não precisa. Não precisa pagar por causa do horário. Isso que eu ia falar agora. Ah, que bom. Por causa do horário, que já são quase sete da noite, não precisa pagar. A partir das seis, não é isso, galera? Está escrito ali, ó. Duas horas de parking, de oito da manhã e seis da tarde. Está aqui, ó, galera, está vendo? Então, quando vocês virem esse tipo de parking, tem que ficar ligado para ver que horas você tem que pagar, está vendo? De oito às seis você tem que pagar. Caramba, que legal. Isso aqui dá para alugar, ó. Mas eu tenho um, eu quero mais. Ah, está espalhado. E eu posso pegar um agora? Posso pegar eu? Eu acho que você tem que pegar o aplicativo, né? Pagar, né? QR Code. Você pega aqui. Ah, mas vai ficar eu com o negócio de vocês todos sem? Não, eu não vou fazer isso. Vamos embora, vamos embora. Bora, não, você não precisa ir na frente. Eu vou... É que tem dois lados, então... Eu sei que tem dois lados, calma. Eu vou junto. Aí você pode sentar. Vamos, vamos, vamos embora. Eu estou te guiando, beleza. Eu vou te empurrando, tá bom? Tá bom. Vamos, vamos. Olha que lindo lá, gente. Não, lá não. Aqui, do seu lado. Será que está me lembrando, Andresa? Lady Como. Você lembra? Aqui é mais moderno, né? Lá que eu te como. Não, aqui está me lembrando aquele... Nova York, como é que eu não amei esse? Central Park. Central Park. O parque onde tem o lado. Central Park, tem os caras aí que abusam, hein? Aí, galera, tem pedalinho lá, ó, para alugar. Que nem aconteceu lá, lá na Itália, Andresa. Corre, gente, porra. Porra, brincadeira. Quer dizer, o cara não pode ir agora andar de pedalinho? Você sabe, Márcio, que a gente ia postar uma corrida, né? Pô, fácil. Ah, tem patinete para alugar também, hein? Imagina, a gente acha que é para alugar, pega e realmente tem dor na parada. O cara sai correndo atrás da gente. Opa, peraí, estava filmando mal, galera. Foi mal. Mas é que, quem sabe, faz ao vivo. Pô, tem pouca gente aqui, né, galera? É. E estamos numa sexta-feira. É, mas é mais de fim de semana. Domingo tem uma feirinha aqui. É, é. Kika, você sabe dizer qual é a extensão desse, dessa orla toda aqui? Não pode, a gente vai ter que fazer um Google. Porra, Kika, agora eu vou ter que fazer outra tomada. Você tinha que tentar dar essa informação. Porque, pô, todos os outros caras conseguem dar a informação na hora, por menos eu. Enfim, mas parece ser grande. Pronto. Essa informação a gente consegue dar. Não parece ser grande, né? Aqui uns três quilômetros. André, só responde. Parece ser grande. Parece. Hum. Coisa louca. Pô, isso aqui é bem bacana, galera. Se liga, ó. É um teatro. Isso aqui é um teatro, né? E provavelmente está fechado agora. É. Tá, entendi. Deixar a pessoa, não tem nada acontecer. Tá bom, com a costa acústica. Entendi. Ah, é massa. Ele tem local de fala, porque ele manja dessa parada de acústica, de som. É pra ele ir. Ah, a gente pode ir lá, cara. Pô, vai ser legal. Andresa, vamos atrapalhar esse casal aqui, Andresa? Não pode, não. Não pode, não? Ah, tem uma cordinha. Tem uma cordinha onde? Mas eu posso ir até aqui. Você pode ir lá na lateral. É, pô. Cara, a gente é BR, galera. Passa essa cordinha. Passa nada. Vamos, Andresa. Muito pelo contrário. A gente é educado. Vamos. Não, mas isso não significa que a gente... BR é educado. Ah, BR é educado. Então os outros não são. É isso, Andresa? É todos BR. Ah, desfaça, Andresa. Não, não estou falando que as outras nacionalidades... Andresa, não tem desculpa. Andresa, vai, corta esse cabo aí. Porra, é só pular isso aqui. Brincadeira, hein? É o que que foi? Qual é a brincadeira? Quero ver tu passar debaixo da quartinha aí. Ah, daquele jeito assim? É. Pô, cara. Eu tenho que me curvar, quase cheirar meu fiofoco isso aí. Vocês já viram em algum show aqui? Não, né? Já veio, já estava rolando alguma coisa. A gente não veio para isso. Entendi. Estava rolando uma apresentação aqui. Música? Pô, maneiro, cara. E o visual daqui, ó, para lá, achei maneiraço, ó. Que lugar é esse aqui, Kika? Só para dar essa informação. Onde que a gente está? Estamos no centro de Orlando, não é isso? Não. Tá. E foi rapidinho, da nossa casa para cá foi em vinte e poucos minutos. Foi. Bom, legal. Galera, não é uma obra bizarra aquela ali, ó? Tem uma mulher, parece que enterrada, cara. E é grande a parada, hein? Porra, temos um gringo jogando futebol, hein? Nós estamos tentando. Botou na frente, a graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta? É, com certeza é gringo. Ó, andando você encontra o banheiro público aqui. Isso é uma coisa que não tem muito no Brasil. Pelo menos eu não lembro, tá? Me corrigem nos comentários. Tem papel e cheio. Pô, banheiro público com papel e cheio. Que maneiro. É, aqui tem. Ou seja, a pessoa sai com um popô limpinho, né, Andressa? É. Aí, ó, tem cisne aqui, tá vendo? Ou seja, no Brasil já tinha virado galeta, hein? Vai dizer que não. Não, lá também tem. Tem. Eu acho, né? Isso não é, tem. Pois, não tinha muito medo. Cuidado, não tem medo. E tá com medo, ó. Ou é uma estátua, galera? Não, é de verdade. É de verdade? É. Eu acho mesmo. Tá. Ah, se liga nessas árvores aqui, ó. Eles estão na água mesmo, né? E com reflexo parece que realmente eles estão boiando. Opa, tem uns gringo aí que sabe trocar uma bola, hein? É maneiro. Fala, Andressa. Qual é o nosso bucket list? Vai, que você acabou de falar. Ir no jogo da NBA, né? Que você parava. NBA. Eu queria ir. Vamos? Tá, vamos. O que mais? Só tem esse, o seu bucket list? Tem muita coisa. Bucket list? A gente quer dizer que eu não vou fazer pular de paraquedas, porque eu não tenho coragem. Mas tá no... Bang, jump, nem pensar. Eu tenho medo de altura, né, gente? Mas tava no seu bucket list? Não. Essas duas não. Fazer uma suruba? Não, Dilma, tem muita gente que tem esse... Não você, porra, que absurdo. Você me satisfaz. Não, então, lógico. Você acha que eu ia perguntar uma coisa pra você? Cara, você... Porra. Tem parada errada aí, irmão. Ô, Kika, ó. Oi. É grande, mas não é do tamanho da Rodrigo de Freitas, não. Vamos voltar pra cá. Não, a lagoa é maior. É, lá as três. É o suficiente que eles estão correndo aqui. É, é. Galera, se liga nessa estátua aqui, ó. São pássaros. São pássaros e tá aceso, né? Tá aceso. É. Só que eu vi você que vai ser mais bonito. Cuidado. Tá bonito, hein, Andresa? Ganso, cadê? Vamos afogar o Ganso, Andresa? Isso aí que é um passeio, galera. A gente tá às sete da noite de uma sexta-feira. E tem quase ninguém aqui, ó. Vamos nesse lugar aqui, ó. Tem um cidadão ali isolado. Vamos ali. Ó, vem aqui, galera, pra gente... Vem aqui a vista. Andresa, a gente pode tirar uma foto aqui, hein? Acho que a gente vai ficar mais bonito aqui, Andresa, e você. Tá. Aqui, ó. Árvore top, hein, Andresa? Nossa, é linda. Então, a gente tá procurando as tartarugas. Aqui tem muita tartaruga, parece. Tem? Tem. E qual objetinho que você quer procurar uma tartaruga? Tô de onde elas ficam. Ah, você não quer roubar pra fazer? Lógico que não, eu ainda. Tem que a impressão minha ou o cara tá falando sozinho com o churrasco dele? Ah, mas é que ele tá fazendo churrasco, mas não tá, não. Nossa, aqui é cheio de louco, galera. Chamei o cara de maluco, mas acabei de ver que o cara tava... Ele tava, acho que... Tava orando ou catequizando a bicicleta, um dos dois. Não, ele tá orando. Maneira aqui, hein. Eu posso ir ali, Andresa? Não. Pô, sacanagem, você não deixa de lugar nenhum, Andresa. Vai ser um perigo. Não, eu não vou, eu não vou cair. Eu não sei se você se garanta ali. Andresa, não, me garanta pra dizer... Não, eu não quero, não. Não, não é isso, é que eu não tô afim mesmo. Mas olha, é bonito isso aqui. Isso aqui me lembra um pouquinho aqueles lagos lá da Itália que a gente tava andando, hein. Ai, é lindo, gente, eu gostei daqui. É, é gostoso, pra dar uma voltinha. É uma Orlando diferente, é uma Orlando cidade, né, grande. Opa, avistei uma feirinha lá, hein. Não sei se dá pra ver aqui, porque tá pequeno no celular, mas pra mim aqui tá grande. Vamos lá, tamo entrando agora. Saímos na direção do lago que tá aqui atrás de mim. E vamos ali pra frente pra ver o que tá rolando ali. Ó, acabamos de passar pra um restaurante que se chama Mundo da Cerveja, e a Andresa já se interessou, porque ela gosta de uma manguaça. Eu não bebo cerveja, gente. Gosta não? Eu não gosto. Tá rolando uma feirinha mesmo, como eu falei. O que você achou, Andresa? Andresa fica se coçando pra comprar, olha só a cara dela, de felicidade pra comprar. É, a gente gosta. Oi? A gente gosta. A gente não, você adora, compra lá a cara dela, ó. Caramba, tem umas combinações meio loucas aqui. Caramba, cali que eu não sei o que que é cali. O que que é cali? Cali? Cale, né? Espinafre, banana, maçã, abacaxi e gengibre. Galera, eu vou falar. Eu não resisto a churros. Você é churros? É churros? É churros. Ah, é? Andresa, eu posso falar uma coisa? E esse tem deus? Andresa, tá me ouvindo? Eu quero cair de boca no churros. Não, eu quero comer um churro. Esse tem doce de leite. Três churros com doce de leite, 18 dólares. É o dinheiro do dinheiro. Andresa, você também pediu pra você, Andresa? Pedi. Pedi. Você é louca? O Márcio que eu não quis. Ah, Márcio também quer um churrosinho com doce de leite na porta. Com oito doce de leite. Com oito doce de leite. Presta atenção nisso aqui, tá vendo? Óleo frito. O que que significa óleo frito? Tem aqui, ó. Mentira que tem. Cara, realmente os caras tem que... É, eles fritam o biscoito óleo. Olha que interessante, galera. Os churros aqui, ó. Ele não... O doce de leite não é por dentro. Quer dizer, é por dentro, mas eles cortam os churros e colocam o doce de leite dentro. Como se fosse um sanduíche, né? É um sanduíche de churros e doce de leite. É isso. Bom, hein? Tá bom, Andresa? Tá bom, Andresa? Vocês vão conseguir me ver comendo churros, hein? Nada de montagem. Olha quebra do churro. Tá desperdiçando tudo, Verona. Para de gravar agora. Calam tudo no chão. Mas não tem como segurar. O churros espirrou tudo no chão. Pelo celular, não dá pra ter noção, mas já escureceu bem. Acabei de comer os churros. Melequei minha mão toda, né? E já começou a ficar bem escuro. Melequei a mão nos churros? Melequei. São 7h36 da noite aqui. Percebe que as luzes já estão acesas, já. Ah, que mais? As fontes já estão... A luz das fontes já parece legal, tá vendo? É realmente pra ser bem gostoso aqui. A chuva agora, que já não tava apertando tanto, agora tá mais tranquila ainda, tipo, são menos gotas. Mas pra uma sexta-feira à noite, numa downtown, né? Num centro, acho que tem pouquíssimas pessoas aqui. Ó, a Andresa avistou esse restaurante e não tem jeito, né? O estômago dela fala mais alto. Ela vai querer, ela vai querer comer. O café é minha sempre, né? Não, a parte da comida é sua. Não, eu sugeri. Aí você aceitou. Andresa, você não sugere, você ordena, Andresa. Então bom. Informa de sugestão, vambora. A gente entrou e deu a volta no restaurante, porque a gente entrou pelo outro lado, né? Só que entra pelo lado da rua, né? A gente entrou pela saída. É, e aqui no... O exterior ou o exterior? Ah, é. O exterior. Mas você sabe se está saindo lá fora? Ah, eu não sei. 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 É, é melhor do que esse. Mas estava chovendo? Não é tanto, não. Não. Eu não prefiro sentar dentro. Então tá. Então vamos sentar dentro, vai. Vou fazer os bisquitos também. Pronto, sentamos dentro. A parte de dentro do restaurante. Onde tem Andresa? Ah. Onde se foi no banheiro? Com as mãos de doce de leite. Vamos ver se pode. Andresa, aqui. Está toda assanhada. Porque aqui, carinho do trono, falou que o Luiz Miguel... Vai tocar aqui e vai lá. É, o Luiz Miguel aquele... Ele tá bonitão ainda. Não, para com isso. Então vamos sério. É, tá bonitão. Cadê? Mentira, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá assim agora? Duvido. Photoshop pra caramba. Para. Ele não tá assim nem a porrada. Se ele tiver assim, ele deve estar com o de arranho o tempo todo, cara. Muito Photoshop. Muda. No mínimo, ele deve ter incontinência urinária. Vou te levar, achou. Comigo. Bom, chegou o rango. Esse é o nosso aqui? É. Eu quero saber cadê o molhinho de paixão. A gente vai ter que comer isso aqui com a mão seco, pelo visto, hein? Às vezes eu puxo, né? Acabamos, estamos saindo do restaurante. Vamos lá. Vem que eu te levo aqui, vem. Por aqui, Andresa, vem. Desce aqui, cuidado com a escada, Andresa. Ah, joia. Andresa, você pode ver se eu tô com álcool nos dentes? Vejo. Olha aqui na escada aqui, ó. Olha aqui na escada aqui, lá. Vejo. Você acha que eu não vejo a escada? Peraí, cadê? Tá bom, calma. Para com isso, para com isso. Mas peraí, tem mais um degrau, não? Não, peraí, Rafa. Pô, mas galera, tá muito escuro também, né? Acho que até vocês não iam ver isso direito. Ó, agora vocês vão ver como é que tá o visual, que eu tô sentindo à noite. Dá pra ver legal, ó. Vocês não querem ver eu, né? Vocês querem ver o visual. Eu já ouviu alguém no comentário falando isso aí. Esse maluco só filma ele, pô. Mas tem as pessoas muito mal comportadas, hein, Andresa? Muito bonita. Andresa, 100 mil dólares. Você mergulha nessa ave e dá um pio. Mole. Calma, e nada até o outro lado. Eu vou tentar. Eu acho que eu consigo, gente. Mas, calma. Soltando pipa e cantando o hino do Canadá. Não, aí eu não sei como é que é. Então ela não aceitou. Eu tô com o hino no Canadá. Um minotão. 100 mil dólares pra fazer isso? Eu faço mole. Você vai presa, Andresa. Você vai ser deportada. É, depois devagarzinho. Ah, devagarzinho ninguém vai ver. É, tá bom. Aqui nesse lago eu acho que não tem crocodilo. Não. Não faria o menor sentido ter crocodilo aqui. Não, senão, coitada, não teria sobrado um ganso. É verdade, não teria ganso. O crocodilo hoje eu teria afogado o ganso. Ah, é? Fácil. Fácil, cara. Você sabe que essa noite eu vou ser o seu crocodilo. Eu gosto. Desculpa, desculpa. Ué, eu compro aquele frango lá deles. Assado, um petit rio vinho. É, é muito bom também. Não, mas você não gosta de comer comida no supermercado. Pra você... Comida, chaponinha. Pra você não vale nada comer comida no supermercado. Tem que ser... Não parece mentiroso. É, não. Não parece. Eu acho que você... Sim, Vigandre, agora eu posso falar. Você tá meia dondoca. Eu não. Não parece. Você acha que não? Vigandre, você tá filmando o quê? Você tá filmando? Não. Ih, olha, sem querer. Olha, que loucura, Neleza. Eu não filmo nada. Eu não filmo nada. Eu quero revelar pro mundo que você é realmente a dondoca. Eu não sou nada, dondoca. Não. Não mesmo. Você não acha que o processo, a trajetória, assim, é sua... Acho que todo mundo tem um pouco de alguma coisa que não gosta. Agora, você não acha que eu, eu, por exemplo... Ah, não, você é terrível. Não, eu... Não, terrível por quê? Porque você, quando ele não gosta de uma coisa, ferrou. Mas, peraí, eu não sou um cara simples. Eu sou simples. Você é um monte. Não sou? Eu sou simples. Não, você é simples e não é algumas coisas. Exato. Mas nem sempre. Nem sempre? É, por exemplo, com roupa você tá nem aí. Qualquer coisa tá bom. Viu? Agora, comida depende também. Pra você, comida depende. Não, Andressa... Você acabou de reclamar do japonês. E o quarto de hotel. Ah, mas peraí, mas o japonês tava ruim. Vocês vão viajar. O que que tem? Como é que é? Quarto de hotel. Ah, hoje em dia ele já consegue ficar no casinho. Não, mas, pô, quarto de hotel eu quero que seja... Tem várias estrelas, né? Ah, é. Lógico. Mas pode ser humilde. Pode ser uma coisinha humilde, sabe? É aqui, vamos entrar aí. Quanto tanto tem uma varandinha, uma piscininha, uma jacuzzi, mas bem humilde. Bem humilde. Pô, pra mim isso é legal. A Andressa agora, o Peter não liga. Peraí, calma, eu tô indo pro meio do mato. A Andressa fala assim agora, o Peter pra eles, tipo, se já tem uma cama king, já tá bom. Falei, Andressa, não tem mal aqui cama king. Andressa... Ué, por que que eu tô indo pra lá? Me explica. O que tá acontecendo? Você tá fazendo voando, olha, assim, matar o tio. Cuidado. Ó, vou dar uma dessa rua, hein? Não, não, não. Eu vou na frente, eu vou na frente. Andressa, não façam isso vocês, hein? Não façam isso. Pronto, chegamos. Rapidinho. Vinte e nove minutos. Então a gente tava até aqui em casa. Vambora. Entrada aqui de casa. Ih, tava aberto, esqueci. Casa aberta. A Andressa não pode saber. Fica tranquilo, eu tranquei a porta, eu acabei de abrir. Acho que é. O que mais? Bom, já tamo comido, né? Ih, Andressa, vai pedir o que pra jantar? Pera aí, você não vai jantar agora? Por quê? Porque eu já jantei. Você tá comido? Que louca! Não, do jantar, eu, hein? Dá tchau aqui pro pessoal do vlog. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Andressa. Enfim. Uma banheira. Olha. Olha aí, eu vou cá. Porra, até dentro da minha própria casa, lá. Cuidado aqui. Gente, ele não veio. Quase que ele ia levar mesmo. Mentira. Vocês acham que eu ia bater nessa mesa aqui? Eu vou tirar com a mesa, não vem não. Para, para com a Bressa. Pô. Quase que... É, vamos lá. Vai fazer o que a gente vai fazer agora? Andressa, a gente tá sozinha em casa. Totalmente. Sozinha em casa, gente. Eu vou botar pelo lado, pela casa. Tão pelo mundo e só tá, gente. Beleza, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ok. Despedir aqui da galera. Tchau, Andressa. Beijo, gente. Pede pra se inscrever, Andressa. Se inscrevam, comentem. Ative o sininho. E ative o sininho. E? E é só isso. Obrigado, galera, para mais um vídeo. A gente tá junto, tem muita coisa pra acontecer. Já vai comentando aqui embaixo. Qualquer dica, tá? A gente aceita numa boa. Valeu, galera. Uhul!